Palmeiras fazendo o Cera agora, conseguiram o gol de pênalti Mandrake aí, marcado por esse Caldançã aí, né, Matheus Delgado, Caldançã. Palmeirense, vocês são... Eu tô falando isso a semana inteira. Nós fomos roubados, deram um gol, deram um pênalti que não existiu e não deram um pênalti que existiu. Nós fomos roubados dentro do Morumbi. Roubado, juiz ladrão safado, sem vergonha. Tem, rapaziada, para obedecer ações São Paulina nesse Clássico aí, nesse Choque Rei, que é muito pegado, rapaziada. É muito igualado esse Clássico aí. E o Palmeiras novamente com o São Paulo, né, termina mais um jogo aí empatado, como foi na Supercopa, né, nos 90 minutos. Então já bora rejeitar todas as reações São Paulina, todos os créditos que são, bora lá. Chupa, Benjamin! É nóis! 1x0! 2x0 é pouco! 1x0 é pouco, cara! Deus abençoe! Deus abençoe! É nóis! Chupa! Tava secando e vai mais, hein, vai mais! Vai mais! Pera aí! Acabou agora no Morumbi. Pessoal, São Paulo 1, Palmeiras 1. Nós fomos roubados. Deram um gol. Puderam um pênalti que não existiu e não deram um pênalti que existiu. Nós fomos roubados dentro do Morumbi. Roubado! Juiz ladrão, safado, sem vergonha. Certo? Isso aí não pode existir mais, cara. Eu fui olhar o VAR e foi um negócio desse. E outra, Rafael Veiga pra ser expulso, né? Era. E o Michel de Rios também. Isso também, não expulsou. E nós estamos pagando o pato, olha. Ele tá sendo cercado por polícia pra ir embora. Ele devia sair daqui preso. Safado, sem vergonha, filha da polícia, pra não falar... O Palmeiras fazendo o Cera agora. Conseguiram o gol de pênalti Mandrake aí. Marcado por esse Caldançã aí, né? Matheus Delgado, Caldançã. Palmeirense, vocês são... Eu tô falando isso a semana inteira. Um a um jogo, pênalti Mandrake aí. Depois do pênalti em cima do Luciano, o Caldançã não teve coragem de marcar, né? Porque aí ia ferir o coração dele o São Paulo ganhar outro jogo do time dele. O Eric, parte pra cima desse Judas maldito aí, Eric. Vai! Parte pra cima! Olha, Eric, parte pra cima do Judas, Eric! Porra, você tá descansado, cara! Pô, vamos botar uma bola em profundidade. O Lucas tá cansado já. Olha o Everton fazendo o Cera. Vai tomar no cu, mano. Fazendo o Cera aí, ó. Arbitrozinho horroroso. Arbitrozinho horroroso. Terminou aqui, galera. Terminou empatado aí. Palmeiras com um pênaltizinho Mandrake, sem vergonha, marcado, né? A favor. E vamos lá. Primeiro tempo. Primeiro tempo. O São Paulo entrou de uma maneira diferente com uma linha de três hoje, né? Com três zagueiros. Diego Costa, Arboleda e Ferraresi. Tô até suando aqui. Demorou pro São Paulo se encaixar porque o São Paulo não vinha jogando assim. Não me lembro do São Paulo ter jogado esse campeonato uma linha de três, né? Acho que teve um jogo, se não me falha a memória. Mas, enfim, o São Paulo não está entrosado porque não vem jogando assim, tá? E o São Paulo, no decorrer do primeiro tempo, foi equilibrando o jogo e passou a ser melhor do que o Palmeiras. Tanto é verdade que fez um a zero na frente, né? Num gol do Alisson. Numa boa jogada, uma recuperação, marcação, pressão. São Paulo recupera a bola. Ferreirinha recebe, toca pro Lucas. O Lucas meio que fura a bola, sobra pro Alisson. Um a zero, São Paulo. Só que antes desse gol do Alisson, teve uma agressão que poderia ter quebrado a perna do Maia do Richard Rios. A senhora Daiane Muniz do VAR não chamou. Não chamou o árbitro. Aliás, eu não ouvi ninguém da TNT falar aí que deveria ter sido expulso o Richard Rios, né? Uma narração hoje completamente verde. Beleza, termina o primeiro tempo. Acabou. O juiz apitou. Foi um monte de palmeirenses, né? Da comissão técnica. A Bel reclamando, fazendo pressão no árbitro. Sem motivo pra isso. Porque o lance do Richard Rios deveria ter sido expulso. O palmeirense deveria ter virado com um a menos. E eles reclamaram, fazendo pressão pro segundo tempo. Preparando o cenário pro árbitro fazer o que ele fez no segundo tempo. É. Volta o segundo tempo. Um jogo... O Palmeiras entra com duas substituições. Né? O Palmeiras dá uma melhorada. Mas o São Paulo equilibra de novo. Quando o jogo tava equilibrado no segundo tempo, num cruzamento na área, o Rafael sai socando a bola. A bola até desvia. Você vê a trajetória da bola. Desviou. E a senhora Daiane Muniz, aí ela enxergou pênalti. Mais uma vez. Daiane Muniz, no VAR de São Paulo. Chamou o senhor Caldácio, o Matheus Delgado Caldeçan. Né? O Palmeirense chamou o Palmeirense pro VAR aí, meu amigo. É. Entregou na mão dele. Marca pênalti pro seu time aí. Ele vai e confirma a porra do pênalti. Palmeiras empata 1x1. Pagou. 1x1 e olha. Olha. De novo, ponta a cabeça. É isso que eu não aguento, rapaz. De novo, essa bosta. Esses pênaltis aí. Pênaltis no Palmeiras tá certo. Rafael realmente rela no Murilo. Dá um muro no Murilo lá. Errou o tempo da bola agora. Foi pênaltis pro São Paulo, irmão. O cara ficou meia hora no VAR. Deu um pênaltis pro Pênaltis pro São Paulo, meu pai. O Richard Nils poderia ter sido expulso no Rio de Janeiro. Aí tá bom. Empatou. 1x1. Foi jogar. O jogo foi legal. A minha vozinha que dói. O cara entrou. São Paulo não tava bem. Aí ele entrou. O São Paulo melhorou. 1x1. O Abel chora demais. Nossa senhora. Porra, Rodrigo. Porra, meu bem. Ele chora. Esse árbitro aí foi pênaltis pro São Paulo, hein, velho? Porra. Então o pessoal desse joga muito. E outra coisa. Mereceu ser convocado. Joga muito o Murilo. Ele joga muito. É, rapaziada. Mas um choque empatado. E, rapaziada, vocês podem até ver, né? O jogo foi muito igualado. Primeiro tempo o São Paulo dominou. E o segundo tempo o Palmeiras jogou a maior parte melhor no finalzinho. O São Paulo conseguiu, né? Sendo jogando dentro de casa. Pressionando mais no finalzinho. Tentando fazer o gol da vitória. Mas a verdade é que o jogo terminou. É 1x1, né? Um empate aí bem esperado já, rapaziada. Um empate era uma das melhores opções que podia ter aí para o Palmeiras. Que vai prejudicar o São Paulo. E vai ter a melhor campanha do Paulistão. Agora já comenta aí, rapaziada, sobre a polêmica do pênalti aí do São Paulo. Se foi pênalti ou não. Também já comenta sobre essa ação em São Paulino. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like e se inscreve. Que ajuda demais. E comenta aí, rapaziada, quem vai ganhar esse Paulistão de 2024? Palmeiras, São Paulo ou outro clube? Já comenta aí.